Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês uma exposição de por que ter um aplicativo de anotações que usa esse sistema de pensamento conectado, de conexões, ele é tão útil. Então, o meu de escolha é o Obsidian. Vamos lá. O que é esse sistema de pensamento conectado, que do inglês vem de Network Thinking? É basicamente você simular a forma com a qual o nosso cérebro funciona, que é fazendo conexões entre ideias, aquela coisa toda da rede neural que a gente tem. E aplicativos como, no meu caso aqui, o Obsidian, mas tem o Rome Research, tem o Hypernotes, tem o LogSec, tem diversos outros que usam esse mesmo princípio de que você tem anotações sendo conectadas, né? Então, você pode fazer links de uma anotação para outra, e esse é um dos grandes poderes desse tipo de ferramenta. Por que elas são tão úteis? Não só porque você pode fazer essas conexões, mas também porque você pode aproveitar essas conexões como uma forma de deixar as suas anotações mais produtivas e mais segmentadas. O sistema que eu uso é uma adaptação do Zetelkasten, já tem vários vídeos aqui no canal em que eu mostro como é que o Zetelkasten funciona, e a grande finalidade do Zetelkasten é você chegar a um ponto de anotações permanentes, que são aquelas anotações definitivas em que você tem um conceito bem explicado e bem definido dentro do seu ecossistema de anotações para que você possa usá-las depois. Esse tipo de anotação permanente também pode ser referido como anotações atômicas, ou conteúdo atômico, que é basicamente exatamente o que eu falei. Você tem um conceito específico, uma ideia sendo bem definida e destrinchada da forma mais clara possível. Então, é aquela ideia só, é um pequeno núcleo que você pode usar depois para expandir outras ideias, para usar de base para algum projeto. E eu vou mostrar para vocês o quão útil isso é usando aqui o meu caso do Obsidian. Então, eu estou fazendo um curso de pronúncia, para melhorar minha pronúncia em mandarim. E eu já estudei mandarim por um bom tempo, parei, estou voltando agora, e obviamente eu já estudei pronúncia em mandarim. Então, eu já tinha anotações, já tinha conteúdo sobre isso. E aí, durante o curso, os instrutores vão mencionando esses conceitos e essas técnicas que eu já tinha visto, que eu já conheço. Eu estou fazendo o curso como uma grande prática, uma grande relembrar tudo isso que eu já tinha estudado e perdi um pouco ao longo do tempo. Então, eles vão falando tudo isso, eu já tenho anotações disso tudo, né? Eu tenho esse conhecimento teórico e eu estou passando por essa fase só para chegar nos exercícios e praticar com eles. E aí, como eu já tenho esse conhecimento teórico, eu não preciso reescrever isso em uma nova anotação. Eu posso puxar esse conteúdo de uma anotação diferente. Por exemplo, eu tenho aqui esse pedacinho aqui, esse primeiro pedaço está aparecendo na tela para vocês, esse bloquinho de texto e essa imagem. Eles fazem parte de uma anotação atômica minha que é explicando o sistema de romanização dos caracteres chineses, né? Eles têm os caracteres, mas tem uma romanização para ajudar você a ler e pronunciar. E aí, eu já tinha uma anotação sobre isso. Se eu mostrar aqui rapidinho, é exatamente essa anotação, só tem isso mesmo. E aí, o que eu fiz foi, em vez de eu digitar um pequeno resumo de novo ou copiar aquilo e trazer para cá, eu só usei a técnica que eu já ensinei para vocês no vídeo de como trabalhar com links dentro do Obsidian, fazer links de arquivos, eu só usei a técnica de botar a exclamação aqui no começo do link para que ele mostre o conteúdo do link. E aí, ele me mostrou o conteúdo do link aqui. Então, eu continuo tendo uma anotação separada para esse meu curso, mas eu estou usando um pequeno bloquinho atômico que eu já tinha, que já era conhecimento que estava no meu ecossistema de anotações, está aqui. Esse não foi o único. Eu tinha também, tenho também, inclusive, um sobre sílabas. Como é que funcionam as sílabas em chinês? Se eu mostrar aqui a visualização, ele só tem esse bloquinho aqui, né? Tabelinha, uma imagem e esses pontos de texto aqui, que é exatamente o que aparece aqui, ó. Tabela, imagem, pontinhos de texto. E aí, eu continuo, né? Continuei com a anotação de conteúdo específico aqui desse curso que eles foram falando. Essas aqui são anotações mesmo. E pus aqui, estou pondo aqui tudo o que eles falam. Então, essa é a grande vantagem de você usar esse network thinking, né? Esse pensamento de forma conectada, esse sistema conectado. Não só do ponto de vista de ter um aplicativo que faça isso, mas também de você se aproveitar das técnicas de um método que faça isso, que, no caso aqui, é o Zettelkasten. Porque você pode ter essas anotações permanentes, definitivas, no seu vault, né? Na sua pasta de anotações, e você reusar elas quantas vezes forem necessárias, sem precisar estar com aquele copia-cola. Ou então, ah, deixa eu resumir de novo isso que eu já estudei e eu já sei. Não, você só transporta para cá um conhecimento que você já tem. Você poupa espaço nas suas anotações, porque você já tem isso feito, você só faz um link e ele te mostra, você continua tendo o material para estudar. Isso é uma forma super prática de estudo, de anotação. Como é que você pode usar isso no trabalho, né? Vamos dizer assim, na vida real mesmo, não na teoria só, né? Não só nos estudos. Então, eu tenho clientes de consultoria. Uma das dicas que eu já dei para esses clientes de consultoria, por diversos motivos, era usar isso como forma de criar documentos. Inclusive, tem até vídeos no TikTok em que eu mostro como eu uso esses templates e essas coisas para facilitar o meu trabalho dando consultoria. Então, eu tive um cliente que ele fez a minha consultoria, fez algumas aulas da minha consultoria, até ele se sentir seguro usando o Obsidian, e ele precisava fazer um relatório. Ele estava aprendendo o Obsidian para usar durante uma prova, que deixava usar o Obsidian como consulta. Ele era da área de tecnologia. E aí, ele precisava fazer um relatório baseado nas observações que ele fazia durante o período lá daquela prova. E esse relatório era baseado no que ele colocava em certos arquivos. E aí, eu dei a dica para ele, cada vez que você for fazendo essa atividade da prova, você vai pegar um print e vai dar uma pequena descrição sobre aquele print, não é isso? É isso, beleza. Então, você vai fazer o seguinte, cada um desses você vai ser uma anotação. Muito rápido, com o comando Ctrl N ou Cmd N, você cria uma nova anotação, põe o seu print, que é um copiar e colar também, você tirou da tela, põe, colou, já digita, pronto, isso é uma anotação. Foi para o próximo? Fez o próximo print. Foi para o próximo exercício? Fez o próximo print. E, nisso, ele ia fazendo essa prova que ele tinha para fazer com esse formato específico. No final, como você criou um template para essas anotações que você estava criando, o template automaticamente colocava uma tag específica para ele. É só você dizer, junte todos os documentos dessa tag, e aí o próprio Obsidian gerou o relatório para ele de uma vez. Então, ele só se preocupou em fazer o trabalho dele mesmo, que era avaliar aquele exercício que ele tinha para fazer da prova, fazer o mínimo comentário com o print que ele tirou do que ele tinha observado. E era só isso. E com as pré-definições e esse sistema atômico, não era exatamente a anotação atômica, mas era o mesmo princípio de você ter essas anotações e depois elas serem juntadas em uma coisa só, sem você precisar ficar copiando e colando de um lado para o outro. Outro exemplo também que eu dei foi de um profissional da área de turismo, que faz planos de guias turísticos para quem contrata ele e tal. Faz um guia de onde você vai, para onde você vai, todo o caminho para um turista. E aí eu falei para ele, você vai ter o seu Obsidian, lá você vai botar os pontos turísticos que você conhece, o que tem de bom sobre esse ponto, informações sobre o ponto turístico que ele passaria para um cliente, né? Só que cada ponto turístico vai estar separado. E aí, quando ele estiver ali conversando com o cliente dele, o cliente dele dizendo o que é que quer fazer, o que é que não quer fazer, o que é que gosta, quem não gosta, ele está aqui puxando os arquivos, né? Fazendo exatamente o que eu fiz aqui, ó. Puxando os arquivos e botando nesse formatinho aqui, o link com a exclamação. E ele só vai botando isso, ah, ele vai para a praia tal, ah, ele quer visitar museu tal, ah, ele gosta de tal coisa, então eu vou sugerir tal passeio, tal trilha. E ele só vai puxando esses arquivos, ele não precisa fazer mais nada, ele só de ouvir ali, só de pegar o que, né, ele está recebendo do cliente dele, ele já põe as ideias dele, ah, ele vai ir para tal ponto, para tal ponto, para tal ponto, para tal ponto, para tal praia, para tal museu, para tal o que for. E aí no final, quando ele põe o formato aqui, ó, de leitura do Obsidia, ele vai ter um documento completo, com um guia, com coisas que já estavam prontas, com coisas que ele usa o tempo inteiro, porque ele faz guias para clientes o tempo inteiro naquela cidade em que ele trabalha. Então ele já tem tudo isso. E aí ele não precisa ficar copiando e colando, ah, peraí, ele vai para tal cola, ele vai para tal cola. E aí para o próximo ele vai e pega os outros pontos. Não, você já deixa lá e usa esse formato aí para linkar as coisas e exibir. E no final você tem o relatório de novo, né? Só que nessa vez é um guia turístico para aquele cliente que contratou você em específico. E você pode adaptar essa ideia do guia turístico para qualquer coisa. Então vamos dizer que você está fazendo um orçamento ou um contrato e aí você tem que botar os itens desse contrato, né? Os serviços que estão incluídos nesse contrato. Se você já tiver definido, né, os bloquinhos, os parágrafos do que é cada serviço explicado, né? O que acontece em cada serviço, você só faz o link. Ah, esse cliente vai querer serviço 1, 3 e 5. Aí você faz o link para o arquivo 1, 3 e 5. Boom. Vai ter um template pronto, você só linka os parágrafos que precisa. Pronto. Você está com isso pronto e aqui no Obsidian você tem a opção de gerar PDF e você já exporta direto para mandar para o cliente. Você não precisa de aplicativos intermediários. Você pode adaptar isso para tudo. Ah, estou fazendo um relatório, talvez, de trabalho da universidade. Mas você já tem conteúdos que você já fez antes de conceitos que você vai usar naquele relatório, ou enfim. Esse é um exemplo, tá? Você pode adaptar para qualquer coisa. Então, pensa aí no seu trabalho que pequenos blocos atômicos você tem no seu trabalho que você pode colocar dentro de um sistema como o Obsidian ou outro aplicativo similar que você use que possibilite isso e pensa como isso pode virar algo lá no final e pode ser replicado e reciclado em vários documentos diferentes. Eu uso isso nos meus contratos. Então, eu tenho cliente que faz contrato de para gerar template Notion e consultoria Notion e curso Notion para a equipe dele. Então, são três serviços. Ou tem cliente que só quer os serviços de curso e aí eu tenho os módulos do meu curso de Notion ou do meu curso de Obsidian particular e aí eu só vou incluindo eles lá no contrato no orçamento que eu estou gerando para ele e pum mando para ele depois o PDF e é muito mais rápido facilita muito o seu workflow porque você está saindo de um lugar só está tudo num lugar tudo vai continuar nesse lugar então você não precisa ir num arquivo para ver o que é que é copiar pega no outro vê e copia não está tudo ali e você só está construindo, né? Os bloquinhos atômicos é a ideia, né? um atomozinho com outro atomozinho vai formar um negócio enorme lá na frente tá? Eu queria dar essa dica aqui porque é algo que eu uso muito é a grande vantagem de você usar esse tipo de sistema né? Tanto o método o Zetelkasten quanto o aplicativo no meu caso Obsidian no seu caso pode ser outros também e funciona funciona é mais prático é mais rápido e te deixa mais produtivo espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês têm outras ideias outras sugestões se vocês pensaram em como botar essa ideia no trabalho de vocês comentem aqui embaixo e não esqueçam de deixar o like porque me ajuda muito a continuar fazendo esse material esses vídeos pra vocês eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá mantenham-se criativos tchau 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 tchau